Fala em nome de Jesus, vamos lá, vai na fome, vai na fome agora, em nome de Jesus Basta a cabeça, vamos lá Quanto tempo os traços ali? Quantos anos? Bota agora, fala Desde o ventre, né? Olha aí, desde o ventre da mãe dele Primeira vez que ele veio aqui, o senhor revelou isso, não foi? E agora o demônio está falando Diabo, quem que você ganhou pela vida dele? Eu Abaixa a cabeça em nome de Jesus, vamos lá Quem que você ganhou pela vida dele? Vamos lá Vai com Jesus Eu ganhei um bicho de quatro patas Bicho de quatro patas, né? Não pode? Aonde que está ele? Aonde está esse bicho? Fala agora em nome de Jesus Qual cemitério? Igual em Jesus, fala Onde ele nasceu? Foi onde? Em casa? Não, foi queimados Queimados? Cemitérios queimados, né? Ó, agora eu te dou uma ordem Satanás dos empréstimos Você vai lá agora no cemitério Onde foi feito esse trabalho Pela vida do filho do Senhor Jesus Vai pegar agora toda a tua muanda Toda a tua bagagem É uma ordem Tudo agora Em nome de Jesus Que foi costurado Eu estou vendo aqui um homem costurado Em nome de Jesus E vai sair da vida dele Agora A palavra que foi pregoada Foi revelada pelo Espírito Santo de Deus E você vai Eu vou ser feliz Eu vou ser um rei Olha o microfone Como é que começa a dar interferência Em nome de Jesus Vai sair da vida dele agora Sai da casa dele Passa dentro da casa dele agora Vai Recolhe tudo que foi oferecido pra você Agora Em nome de Jesus E sai Pra nunca mais voltar